No repertório brasileiro para a orquestra de cordas, uma das obras mais atraentes e conhecidas é o Morão. Seu motivo melódico foi criado em 1951 por Guerra Peixe, um importante compositor, regente, violinista e arranjador carioca, que na época ele morava no Recife. Essa melodia fazia parte de um programa de rádio que contava a história de Lampião e seus cangaceiros. Além de estudar o folclore pernambucano, Guerra Peixe deu aulas a Sivuca e a três músicos pernambucanos que se tornariam fundamentais no movimento armorial liderado por Ariano Soassuna. Eles foram Jarbas Maciel, Capiba e Clóvis Pereira. Por sugestão de Soassuna, o Clóvis Pereira, esse último, transformou o antigo tema radiofônico de Guerra Peixe em uma peça para a orquestra de cordas. E assim nasceu o Morão, uma parceria entre professor e aluno.